Bue de benga Baby toca mais um pouco tu me fazes bem Se eu submisso a ti faz de mim o teu refém Vou gritar pra todo mundo ouvir que tu és minha Adoro a tua forma até jingar tipo rainha Fico moleque com desenho do teu corpo Com apenas o abraço baby tu me deixas low Não me faz de teu Adão eu te faço de Eva Odeio estar distante onde vai estar mim me leva O teu perfume me embrioga minha alma Tua dança quente faz pensar que tô na sauna Tua estrutura mete inveja a nem que me nasce Teu bari tá doce leque se muda nanás E essa tua dança destruça a carraixa Me ostenta nem luda me abusa não vou proclamar Já me apaixonei falta preocupar que eu não E tu bom moleque com outra forma de jingar Quando tu rebola e me deixas com água na boca Você me destruça Você me destruça Tu me acertas quando estou contigo em tempo Vou a todos ter a certeza Gosto de inglês e também do italiano Mas gosto de português pra dizer que te amo Nunca saís da moda, obra de arte monializa Tua dança é tão suave que até me fragiliza Eu te amo Tu és a minha baby boa Adoro estar contigo Tu és a minha mulher Muito bem, eu sou teu mecânico favorito Agradeço a Deus por ele te colocar no meu caminho És fenomenal Tô por esquisito Nunca vou igual Isso deve ser feitiço Todos querem te mastigar-se uma carne rara Tu não dá nas vistas, moça, apasada na cara Sem você eu fico vazio Deserto do Saara Eu te amo tanto, me é bem imaculada Quando tu rebola e me deixas com água na boca Você me destruza, você me destruza Quando tu rebola e me deixas com água na boca Você me destruza, você me destruza Oh meu Deus, oh meu Deus O Senhor te ova O que essa minha ouva me faz não é de bem 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 Oh meu Deus Oh meu Deus O Senhor te ova 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 Obrigado.